Chefe, você ouviu o que a Anitta aprontou agora? Shhh, tem gente ouvindo a gente. Já era, filho. Tá na fofoca, tudo marcado agora, lá na revistinha, mano. Lançou ela, hein, rapaziada. Fofoqueira Master de Fontaine, a braba dos jornais. E ela tá na área, filho. Aqui vamos mostrar pra você o guiazinho dela, finalmente, tá? Charlotinha da Silva. E vamos apresentar ela aqui pra você. Mais ou menos os macetes de como joga, os times que ela vai ser útil. Se ela tá valendo a pena ou não. Aí vamos mostrar depois, upando ela toda pro C6. Eu tô falando isso antes de upar. Vai ser tudo aqui, no vídeo aqui, sendo feito. Porque quero me surpreender junto com vocês também, mano. Vamos ver. O Neko com a estrela útil. 2023, o cara vai querer meter essa. Será que existe ainda? Então, bora descobrir aqui conosco. E eu já começo aqui, mano. Pedindo o quê? Pra você se inscrever aí, mano. Porque a gente tá quase batendo 250 mil inscritos. Pô, isso aí é fortalecer e dar um presentão pra nós, né? Além disso, se quiser, né? Deixar aquele like aí também, depois comentar o que você acha da Charlotinha. Fala com a gente, firmeza? Mas tá aqui a Charlotte, palpinho normal dela. Maneiro, ela fica tirando essa sequência de 3 hits aqui, ó. Nas fotinhas, tá ligado? Ó, e aí, não bate tão longe, né? Mas tem um carregadinho dela que pega. Que bonitinho, né, mano? Tem a skill dela também. Tem o tapa. Beleza, né? Dá uma flechada na cara de todo mundo. E, de certa forma, essa aí já é uma habilidade dela legal. Que ela vai ficar aplicando gelo nos inimigos. Bacaninha, né, mano? E aí pode fazer aquelas reações. Misturar com a galera de fogo pra fazer uma reação maneira. Não da parte dela, que o dano dela, né? C0, não é pra dano não, mano. Vamos ser sincerinhos, né? Já também dá pra misturar com o Hydro. Fazer aqueles congelamentos maneirão. Porque ele controla o Supremo. E o Eletro pra aumentar dano físico ali. Algumas comp de físico, né? Se quiser também. Mas vem com nós. Mostrei o tapa. Agora tem a segurada simples. Segurada simples é mais rápida. E tem uma areazinha menor, mano. Já a outra segurada. Vou tentar vir aqui pra cima. A outra segurada já tem um alcance maneiro também. E vai aumentando a área. Espera o cooldown. Vou apanhando, vou. E aí sim, deixa gerar o marcadão. E por mais tempo ainda, tá ligado? E esse aqui que é maneiro, mano. Já vou chamar aqui o Sabado a uma... Na fortalecida aqui com o Noir, mano. Aí você viu que tem, acho que o teu negócio, acho que é legal, né? Pra aplicar ali as paradinhas, né? E fazer as reações e tal. Mas pra dano não é pra tanto, mano. E isso aqui, ela é um boneco de cura. Segura a verdadeira cura agora. Chamar aqui de novo. Tá, a curinha vai tá rolando aqui. E ela quando untou, se você percebeu ali bem. Ela já cura o time inteiro numa talagada só. E depois... Sumiu, né parceiro? Caraca, a outra galera aqui morreu também. Nem tinha nem visto, mano. É, cura o time todo. E depois tem uma curinha extra que rola também. Aqui tá a ult um pouquinho melhor pra vocês. Vamos usar. Isso aí na hora da ult você dá uma reparada. Aqui, aqui, ó. Que tá meio apagada agora por causa da animação, né? Mas a Furi na metade da vida. E a Shinobu, basicamente sem nada ali, né? Aí já curou a galera ali. Na quantidade legal. Lembrando que a Furi ainda tem muita vida, né? Então, mesmo assim, já foi uma curinha maneiro. E a Shinobu tava lá pra cima também. Agora rola uma cura extra também ali dentro da área, né? Da galera ativa ali. Os outros também, ó. Olha lá. A Shinobu recebeu uma curinha, né? Porque lembrando que também tem aqui a passiva da Furi acontecendo. Se a cura dá uma excedida. Ela ativa umas passivinhas, né? Mas enfim, ela tem a cura global no time todo. E depois uma curinha extra também no boneco ali dentro do campo, né? Quase meio que Diona, né? Mas a Diona não tem aquela cura global. É algo que agora tá fazendo muita diferença jogando com a Furininha. Mas basicamente é isso, mano. O foco é a cura, mano. E lá que vai entrar, né? Fazendo ali com a ultimate dela. Onde vai curar o time todo. Tem aquela cura extra e também vai tá aplicando um gelinho ali, né? Pra tá alongando seus efeitos também. Ela tem o talento aqui, o primeiro momento do impacto. Que, né? Depois de você rodar inimigos marcados ali, né? Pelo foco impressionante da skill, tá ligado? Vai reduzir também, mano, a recarga da skillzinha. Isso pode ser reduzido até 4 vezes e a cada 12 segundos dessa forma. Pra conseguir usar mais rápido as coisinhas. Você vai ter que ir marcando, matando os inimigos. Vai dar bom. E aqui a outra passiva dela. Quando a equipe tem 1, 2 ou 3 personagens de Fontaine. Além da própria Charlotte, né? Ela vai ganhar 5, 10 ou 15 bônus de cura. Mais boneco de Fontaine, mais cura. Quando a equipe tem 1, 2 ou 3 personagens que não são de Fontaine. Charlotte vai ganhar 5, 10 ou 15 bônus de dano Cryo. Doideira, né, mano? A galera de Fontaine, ela quer proteger, curar bem. Pra galera de fora, ela quer bancar a danuda do gelo, mano. Eita, a loizinha como vem. E essa aqui é uma passiva bem diferente. Que é em relação a uma arma de evento. Que vai rolar ali pra gente. E se ela tiver com essa câmera. Quando ela usa o golpe dela de puxar a câmera. Vai entrar no modo câmera. E você pode tirar foto da batalha. Mas não tem muito a ver com combate, né, mano? Mas eu vou direto aqui pra tu com os times, mano. Já adiantando o que que é. Na parte dos times, ela, pô, de diferencial. Ela é uma dos melhores parceiros do Nevilete, rapaziada. Com a Furina, entendeu? Nevilete com Furina. Porque vai fazer aquele congelamentozinho maneiro ali. As aplicaçõezinhas, né? Pra também ir atrás da galera e ir congelando. E vai fortalecer com aquela cura global que a Furina também, né? Tanto gosta. Então, fica bacana, mano. Porque tem essa aplicação. Nos outros bonequinhos de gelo. Que você talvez ia dar uma usada junto com eles. Não ia ter esse controle, né? O que pode os inimigos acabam batendo o Nevilete. E dar ruim. Você querendo fazer um congelamento, não usando um escudo. Fica ali, olha lá. O Mika tem a Kiki, né? E a Diona também. Só que alguns desses aí não fazem a cura global. O Mika faz. Mas ele não tem uma aplicação de gelo muito boa, tá ligado? Já a Charlotte é um cryozinho rolando toda hora. Mas bora lá. Que tem esse aqui que é um happy bloomzinho. Que se dá bom em várias situações, né? Como tem congelamento, é contra a galera pequenininha. Mas a massa chefe também, né, mano? Então, bora com nós. Vamos contra essa galerinha aqui. Que eles são maneiros, são resistentes. Mas dá pra, né? Dar aquela congelada neles também. Nós chamamos uma arconte, a outra arconte também. Que não tinha ult, né? Nesse momento, se eu não me engano. Mas agora já chegou a ult dela. Vamos lançar aqui um cadinho. Só que foi meio errado aqui o movimento. Que foi depois de todo mundo soltar os golpes, né, mano? E agora dá pra manter ela no campo batendo, entendeu? Por isso que eu gostei desse Jimmy. Que dá pra ficar com ela ali batendo, aplicando. Afinal de contas, é uma das primeiras catalisadoras cryo que a gente tem acesso. O outro era o Wesley, né, mano? O Rysely. Mas ele é cinco estrelas de banner, né, mano? Então dá uma complicada. Quem queria um usuário de catalisador cryo. Só que mais humildão. Agora temos ele, né, mano? Elazinha aqui que, se você pegou no banner, tem essa utilidade também. Enfim, ali congelamos. Demo dano e nos divertimos. Fora isso, temos ainda também o Molusco Fotogênico passando aqui. Pô, rapaz, faz muita pose, né? Ei, bigodudo. Time 2, é o que eu falei. Tem aqui o Nevilete. Tem a Furina Sucrose, né? Vamos dar uma mostrada, né? Mas, pô, Nevilete, mano? Tem nem mais graça, mas esse aqui é o mais quebrado. Obviamente é o melhor time pra ela. Por quê, né, mano? Pô, Nevilete. Aí qualquer boneco que encaixa em time dele vai ser o melhor time possível, né? O cara é quebradão. Mas deixa eu dar uma testada aqui, mano. Na recarga de energia que a gente tá, né? Lançando. Ó, pegou até o terceiro lá também, ó. Aí gerou aqui bastante branca, né, mano? Aqui não deu nem pra ouvir o que era de Favonius e o que era da habilidade, tá? Foi mal, mano. Deixa eu girar um pouquinho pra essa aqui também. Então aqui sim, eu acho que vai ser maneiro porque é um time de congelamento. Então, né? Geralmente controla vários inimigos. Juntar geral. Vai batendo em todo mundo. Aí a Charlotte vai estar fortalecendo na cura que a gente precisa pra ficar vivo. Pra ajudar a Furina, pra controlar os bichinhos, né? Com gelo. E aí o Nevilete não ser muito interrompido. E aí vamos ver, mano. Aqui eu quero ver também a recarga de energia dela e tal, né? Porque o time acho que vai se dar bem, mano. Vamos multiplicar aqui. Toma esse. Aí eu puxo essa daqui. Com esses daqui, esses bichinhos. Aqui dou uma jogada com essa daqui. Não tem três, mas tem dois. E agora... Essa aqui eu seguro? Seguro. Não precisava, né? E agora dá pra puxar a bolinha dele? Deu pra puxar a bolinha do Neube, mano. Deu pra puxar, deu pra puxar. Vamos dar uma ultimatezinha agora. E antes eu vou soltar ela novamente. Mais uma juntada aqui. Deu pra fazer, mas a outra tá voltando ainda. E vamos tentar pegar geral. Pior que tem outro bicho aqui ainda. Nem tinha visto, rapaziada. Vamos, Nevilete! Conseguiu? Pegou, pegou, pegou. E agora? Tem os últimos? Ah, o bicho aqui, pô. Mas enfim. Tá geral vivão, tá geral, né? Bem da vida. Charlotte com a última ali sempre que eu precisei. Tava pronto, então passou no meu teste, mano. Vamos pro outro time, né? Esse aqui é muito apelão. Tentei trazer algo diferente aqui. Um cheio de lobo aqui pra congelar os bichos. Mas é muito ladrão isso aqui. Faz qualquer coisa, não sozinhos, cara. Outro time, por exemplo, é o time da Ayaka, mano. Como não tem o Ayaka, vou usar o Hitosley aqui. Nesse caso, seria o time da Ayaka barra Wesley aqui. Pra quem não tem a Shenhe, tá ligado? Aí não tem a Shenhe. Então quem bota, pô, não tem Shenhe. Aí você vai botar uma curinha de gelo pra ser o segundo gelo. Então você acaba abrindo mão também da Kokome, tá ligado? Porque ela já é uma cura, já é o gelo aqui, né? Aí sim você pode botar um outro boneco pra dar uma bufada. Então é uma das versões de time de Ayaka que tem, mas, né? Como não tem uma Ayaka, não tem nem um Kazurra. Ah, essa galera aqui mesmo. Bora com isso então, rapaziada. Vou começar aqui dando uns soquinhos aqui mesmo. Pode ser? Pode ser? Aí ó, soquinhos, soquinhos. Aí mistura a galera, né? Todo mundo tá de boa aqui. Misturadinho, firmeza. Enchemos as paradas, mas mais ou menos, né? Então uma ult aqui, uma skill aqui. Aqui a gente consegue dar uma... Peguei, peguei uma galera ali, hein? Não quero saber não. E agora, vamos bater com o rapaz? Caiu, Horyugen. Boa, moleque. Caiu, Horyugen. Isso aqui já é mais maneiro, né? Do que o Neuvelet ali também. Deixa eu ver. É, porque mesmo se acabasse paradinha da... Da Charlotte. Tive que olhar pro nome dela ali pra ler, né? Aí solta isso aqui novamente. Teve nem animação dessa vez. Como só tem, eu vou usar só aqui rapidinho. E aí ó, cadê o brabo? Cadê o brabo? Você não é o brabo? Caiu, Horyugen. Bacana, bacana, mano. Tem só mostrar que eles ficam ali, né? Congelado enquanto for, mano. Ela tem uma aplicaçãozinha maneira, fora de campo. Quando tá lutada, jogando com ela também, por ser catalisador, né? Posteita essa menina, rapaz. Uh, encheu a ult que tava na metade, né? Esse time é um outrozinho também que eu vou tentar colocar aqui pra, né? Tentar amassar com todo mundo que entra nele, mano. Faltou um, foi só um mesmo. Uma ultimate. Tomou mais kill. E vamos aqui, né? Ver se tudo vai realmente fazer, né? As reações aqui, mas tem certeza não. Acho que as outras paradas que tá fazendo a reação em cima da... Da Xiang, mano. É, ó. Tá vendo? Esse aqui é um golpe de gelinho, né? É, esse aqui realmente, né? Era pra testar, entendeu? Esse aqui eu não tinha usado antes, não. E... Como aqui não precisam de uma cura global, pelo contrário, né? Já tem um Bennett ali que, né? Faz direitinho, a galera entra em cima ali, não passa perrengue. É, geralmente bota um boneco de vento aqui ou qualquer outro DPSzinho, né? Pra fechar, uh, garoto. Aí falou comigo, hein? Bora, chialzada da massa, tá um, moleque. Chegou a ver desse time aqui, mano. Meu chial permafreeze que eu sempre gostei, mano. Mas eu usava a Kokomi e a Rosara, por exemplo. Aí os briscarra congeladinho e chial, né? Só descendo a lenha. Lembrando que, se eu não me engano, o imersivo quebra, né? O gelo, mas você tá sempre reaplicando ali, né? Fica um negócio bem bacana, mano. Agora, com Furina e Charlotte, no domingão, filho. Ah, fechou. Fechou. Aqui pegou. Acho que nem precisa, né? É. É o congelas. Fala dele. Aí vai um passando o gelinho pra outro também, né? E esse bicho aqui que não voa mais, mano. Acho que tá bom já, né? Vamos refazer aqui o bagulho. Deixa eu acabar morrendo. Foi ela. Foi ela que fez tudo, hein? Ela sorou a parada toda. Tava esperando acabar o do chial pra refazer a rotação. Mas realmente aqui tá... Eu gosto aqui porque é muito bicho junto, pô. E muito lobinho, que é o que costuma vir em grande quantidade lá no abismo, né? Mas realmente tão meio, né? Foi esse o tempo, né? Que aqui fazia dificuldade. Temos que achar um novo domínio aqui cheio de bicho pra também fazer esses testezinhos. Enfim, a gente falou que a funcionalidade dela ser zero, né? Agora é ser a cura mesmo, né? Mas pra dar um... Além do mais, tem um mico aqui, né? Que a gente falou realmente. Ele tem uma semelhança com ela por ser a cura de gelo. Só que ele é mais de ajudar a galera com o ataque normal também. E a curinha dele é maneira. A gente já mostrou que é maneira, né? Dá pra botar os artefatinhos e virar um Bennett aqui da galera Cryo. Só que de aplicação ainda não é tão forte, né? Ela sim que é legal. Mas de cura em cura, né? A gente tem que dar uma mostrada. Na geral, com pouquíssima vida ali. Vamos só ter noção do que dá pra nós fazer aqui, mano. A dele tem que curar e bater, se não tô enganado, tá? Então, ó. Cura o time todo. Ficou de bola. Ficou legal ali, né? E aqui agora? Vai batendo, vai batendo. Ficou de bola. Mais uma já foi também. Aí teria que, né? Cura quem tá na... Ativo lá, mano. Eita, bora, Eula. Bora, Eula. Cura. É. Ó, deu uma curadinha essa também. Aqui acho que acabou, né? Acabou, acabou. Bom, então, deu pra deixar a galera... A galera nessas vidas aí, né? Encheu a Charlotte e quase a Eula ali também, né? E o resto da galera já tava na metadinha da vida também. Agora, na vez dela... Vamos botar aqui também, mas só pro bicho, né? Não vinha atrás de nós. Aqui estamos seguros, não estamos? Acho que sim, mano. Tem a ult dela. Aquela curada, aquela curada, aquela curada maneira. E a Eula aqui dentro. Então, você vê que a cura dela na explosão, né? No time todo, na hora de curar. Num esquema legal e curou bastante, né? Muita gente ali. Depois de ficar internamente, realmente a duração da ult é menorzinha, mano. Aí, entra também o Toast Pack. Dá pra melhorar dela de constelação e tal. Que o meu Mika, no caso, ele tem, tá? Tem umas constelaçãozinhas aqui que dá um grauzinho de coisa, né? Aqui tá... Tá lá, ó. Tá lá, ó. E a build do meu tá padrão, tá? Não botei mais de coisa de cura, não. É tipo artefato, tá? Mas é um artefato de buff de dano ali. De ritual real. Mas, né, tem umas melhoriazinhas. E ela também teria. Que a gente vai ativar daqui a pouquinho. A gente já mostrou a questão do dano, né? A questão do dano acho que vai ser maneiro ver contra o... Aquele time lá que a gente usou o National, tá ligado? Será? Se ele derrotar aqui, aí realmente a C6 vai ser monstra, né? Mas, só lembrando aqui, né? O dano que ela tava causando antes. Eu vou tá batendo com a Eula aqui. Vamos ver. Ih, Fade invocou a Beyblade. Ô, desgraça. Puxa, puxou. Nossa, não tava vendo nada aqui debaixo. Que ângulo é esse, mano? Que bosta. É a marquinha dela ali, tá ligado? 860, 860. Tô só batendo aqui com a outra galera. Que eu sei que tem as constelações que é focada nisso. Pô, aqui não deu pra bater. Aqui no finalzinho parou, né? Mas, enfim. Ali é a vida do bicho, né, mano? Lá no deserto. A gente errou uns dois hitsinhos. Vamos ver. Se o outro for a mesma coisa, aí C0 era melhor. Mas vamos ativar agora as constelações dela. E ver umas coisinhas diferentes aqui. Vê o que acontece, mano. Agora, eu quero ver o que é de verdade. Porque geralmente com a estrela é maneirinho. Mas quando ativa a constela, mano... Ah, filhão. Aí que realmente, né, vira um bonecão diferenciado. Né? Vários são assim, vários são assim. Mas o legal é quando já funciona C0. E é o caso dela, tá? Mas se liga. Vamos começar aqui pela build primeiro, mano. Que ela é uma cura e tal que é baseada em ataque, mano. E isso é maneiro, né? Porque você pode aumentar também os daninhos que ela causa. Porque os danos dela são de ataque. E a cura é de ataque também. Outro que é assim, é a Jean. E a Kiki também é de ataque? Se eu não me engano, sim, né? Ou outro louco, mano. Mas cura de ataque é maneirinho, mano. Melhor que só a cura dentro proficiência, né? Eita! E a galera de proficiência é monstro. É... Tá com 300 de ataque aqui. E com seus 5, 6, 9, 9. E aqui tem um Kado de 239 de recarga. Tá bastante, né? Tá bastante. Mas tá legal já pra jogar com ela ali em Chiaú. Tá... Taria suave já uns 200, tá? Ela como o único de gelo no time. E também sem ter alguns favones, por exemplo, né? Meus times tinham. Mas é que na build que eu botei pra ela, ficou isso aqui. Então, já tava curtindo, já tava curtindo. E um pouquinho de taxa de dano ali pra ela critar e tal. Mas é que ela C0, né? Bem pra dano não, mano. Enfim. Nas armas, mano. Aqui eu tô usando o Codex de favones. Não tá maximizado nem no nível e nem aqui no refino, né? Daria pra mais alguns ainda. Mas é realmente pra também gerar energia pra ela e pro time, mano. Acabou que eu gostei dela como alguém pra ajudar o time. Já que já tá ali curando, fazendo as coisas. A gente gosta que o curandeiro ajude o time em mais algum aspecto, né? Ela vai tá gerando energia com o livrinho, né? Quando o critar. E também nos artefatos. É legal botar algo ali pra aumentar a dano e tal. Mas, enfim. Dá pra usar nela também qualquer coisa ali que mexa com cura ou então recarga, tá ligado? E no caso, teria esse aqui, ó. Que esse aqui é vida. Ela não usa tanto, mas ela vai ficar tanque, por exemplo, né? E ao usar a ult, regenera 6 de energia a cada 2 segundos por 6 segundos. Todos os membros da equipe regenerarão 6 de vida a cada 2 segundos também, né? 6%, tá ligado? Então cura a galera. Vai regenerando e gera um pouco mais de energia pra ela, né? Então, e aumenta a curinha ali, tá ligado? Mas se não, bota alguma coisa de recarga mesmo. A gente tem um bom e velho sacrifício aqui que tava de boa, mano. Preferiu o codex porque ajuda a rapaziada. E como ela usa ataque, botei uma taxa lá e ficou maneiro. A gente fez um testezinho ali, mano. Inclusive, aqui o nosso Miquinha, ele tá realmente com um bônus de cura aqui, né? Tá com um bônus de cura. O resto ali é pra curar. Já ela, mano, vocês vão observar que ela tá de taxa aqui, mano. Se realmente usa, quem tem favor, a gente bota uma taxinha, né? Mas no caso dela, era pra bater também junto. Enfim, aqui eu tô usando o que eu não considero ideal, tá? E de novo, o maneiro é ela ajudar um time em algum aspecto. Então dá pra botar aquele Milleleaf, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Milleleafzinho. Só que lembrando, nem todo mundo usa ataque. Agora acabou de lançar o Nevelete ali. Ele não usa pra nada, não, mano. Mas quem usar é maneiro. Só isso aqui já é uma fortalecida. Sem precisar nem tacar ult. Ela já tá bufando a galera. Até porque, às vezes, no time pode ter outro boneco com ritual, né? Se não tiver, também é uma boa peça, tá? Esse sim, vai também aumentar o ataque, rapaziada. Se for ult. E duas peças, já aumenta o dano da ult. Tá bom? Se não, você faz igual eu, pô. Você usa duas peças que aumenta ali o poder de cura, né, mano? Tem ataque, tem cura. E, no caso, eu botei dois dois aqui, né? Pra aumentar a recarga. E pra aumentar o bônus de cura também, como dissemos. E ficou dessa forma aí, mano. Aqui tá aquele uma recarga. Aqui tá aquele ataque. É o que ajuda ela na cura e acabar dando uns daninhos também, né? E, aqui é o que eu falei, né? Uma taxinha crítica pra ativar o Favones. Mas, pra ela em si, também dá umas gritadinhas. Mas, se achar que a cura dela tá fraca, o que eu não achei, pra mim, tava de boa. Pode botar um bônus de cura aqui. Ou uma peça de ataque também, né? Agora, nas constelas. Já vamos nas constelas, mano. No talento, tava assim, ó, tá? 8, 9 aqui, tá? Preferência pela ult. Que é onde vai sair a cura. Vai sair as coisas loucas ali todas, né, mano? Tem aqui a duração, ó. 4 segundos, mano. Duração da área de flash. Mas, se upa a ult e depois a skill, tá? O ataque normal não precisa. Nem ela ser 6 precisa. Porque ela, pra ser 6, ela vai fazer é virar uma sub-DPS. Ela vai ter melhoria na cura, no dano. E no dano fora de campo também. Porque é pra quando o outro boneco bater. Vocês vão entender, mano. Temos aqui a constelação 1, que realmente vai melhorar a cura. Causando uma cura extra, tá? Que ela cura na ult, né? A ult ativou. Vai ter uma curinha extra ali, né? Baseada no ataque dela. Aqui na 2. A skill, quando atinge 1 ou 2 ou 3 inimigos, vai aumentar o ataque da Charlotte, hein? 10, 20 ou 30%, né? Atingir 3 é... Nem sempre rola, mas é legal ter isso aqui, mano. Vai dar um aumento de ataque. Podia ser pro time, entendeu? Mas é pra ela também, né? A 3 a gente já conhece, né, mano? Se não me engano é o talento da ult. 3 níveis pra ela. E aqui na C4. Temos aqui pra tu, mano. Você ultar depois de soltar a skill. Se você ultar em cima de alguém que tiver marcado, né, mano? Se atingir um inimigo marcado pela skill. Vai causar mais dano essa ultimate. E também vai gerar mais energia pra Charlotte ali na hora, né? Vai encher um cadinho a ult dela. Já na C5 é aumento de skill, né? E aqui na C6. Pega comigo. Porque aqui se você bateu em alguém marcado pela skill também. É, vai gerar um dano extra. E também vai curar o boneco que tiver em campo, mano. Então ela, né, na skill já vai meio que ter uma cura e um dano extra também, mano. Isso aqui já é doideira. E a gente vai ativar tudo aqui. Não quero nem saber. Mas, pra questões de cura. Que a utilidade zero ali maneirinha, né? A C1 já é suavezinha, né? Dá pra usar ela C0, mas a C1 já é suave, tá? Aqui realmente é pra ela virar uma sub-DPS louquinha. Segure-se, la primerita. Agora tá maneiro também. Show de bola. Ali vai aumentar o ataque dela, né? Só que o chefe é um só, né, mano? Ah, mas naquela hora a gente vai encontrar um monte de inimigo também, que vai ser bom, pô. Esta daqui também. E agora a última, né? Dela virando sub-DPS. Louca demais. E agora sim que bora pros testes, mano. Vou começar pela cura, tá? Vou começar pela cura. Beleza, beleza. Ô moleque, agora ela tá C6, molequinha. Em questões de cura, aquela que ela já fazia bem, né? Aqui a cura agora já vai ser melhorada só soltando a ult, né? Mas se eu soltar a ult em cima da skill, né? Que a gente tiver marcado, vai rolar um dano extra. Vai curar, né, o boneco que tiver aqui batendo. E também, né, se bater com a ult na skill ali pela C4, vai gerar mais energia ainda também, né? Então beleza, tem que soltar uma skillzinha antes. Entendeste? Então bora tentar. Bora tentar. Vamos ver se ele vai virar pra nós aqui. Segura. Virou ou não? Virou. Agora segura. Lá ult mate. E vou tá batendo aqui pra ver. Já foi, curou aqui já. Caraca, mano. Meu Deus do céu, velho. Aqui já rola um daninho extra ali, ó. E tá curando também de uma outra forma. Agora eu já não sei se é a furina mais, mano. Mas acho que não, né? Mas rapaz, foi uma cura muito mais monstra, mano. Você tá maluco, mano. E eu acho que a cura monstra mesmo foi pela C1. De curar o time todo, foi a C1 já, filho. Caraca! Monstrinha da cura, mano. De dano eu nem vi, mano. Dá pra ver agora, né? Que vai gerar um daninho extra também. Vamos ver, vamos ver, mano. Bom, como antes ela não tinha aspectos ali de bater, né? De causar muito dano. Tava realmente focado na ult e só no daninho extra dela mesmo. Mas agora eu botei essa arma aqui, 5 estrelas ali, né? Pra ver como é que fica, mano. A recarga dela. E tava muito, né? Ainda continua 200. E foi pra quê? 5,699. Não mexeu tanto também. Só que agora 2,2 de ataque. Bora ver, mano? O que que acontece lá? Veremos, veremos, mano. Tacar aí uma paradinha ali. E depois rola uma Eula batendo ali, né? E vamos ver o dano aqui dos apareces, mano. Tem esse, tem esse. Mano, só o dano extra de gelo ali é que eu não tô ligado, mano. Mas enfim. É até a Marquinha sumir aqui, mano. Sumi Marquinha, sumi Marquinha. Bora, Marquinha. Vai, Marquinha, dá uma sumidinha ali já, mano. Então, né? Rolou, rolou uns daninhos, né? Aí, ó. Ela C6 aqui já tem a skill e a ult, né? Que já chega causando um dano maior, né? Além de estar C6 agora, tá com uma arminha um pouco mais voltada pra dano, né? E a marcação aqui, é o dano da ult batendo, né? Aqui vai rolar, periodicamente, o daninho da skill. E esse dano da ult aqui batendo é pouquinho, né? Só que com a Eula dando o primeiro hit, né? Quem tá marcado, vai gerar um dano extra de gelo também, né? Além disso, vai tá curando quem tá ali. E a ult já bateu com o dano aumentado também, porque a pessoa tava de skill. Ó, tá 1922 e o proc da skill, mano. Ficou maneiro, ficou maneiro. Agora, aqui embaixo. Ó, esse aqui foi o da ultzinha, né? E aqui, o dano extra lá, né? De quando outro boneco vai bater em quem tiver marcado, entendeu? Além disso, ia rolar uma cura também, né? No boneco em campo. Só que, né? Como tava com a vida cheia, não teve isso também. Mano, interessante, interessante. Bora ver aqui então, mano. Agora, na verdade, né? Aquele timezinho aqui. Não tinha matado o bicho, mas vamos ver ela ser 6 agora, mano. Já dando aquele marcadão aqui. Beleza. Essezinho aqui também. Solta essa galera aqui. Mais essa aqui também. Uma ultimate. Vamos só, né? Tá batendo aqui que a ultimate causou mais do que eu vi, mano. Tem um pouco mais de ataque aqui também. Agora o bicho não tá marcado, né? 2.500, pô. Mas ele era o escarote do Bennett, não? Ah, acabou que só marcou. Só marcou ele e ficou na distância. Mesmo assim, não matou, hein, mano? Mas que eu tô usando ela de driver aqui, né, mano? Cadê? O bicho tá marcado? 2.500. Esse aqui, mano, ela ganha bastante ataque, né, mano? Com aquela constela dela aqui de marcar, né? Aqui, ó. Marcou 1, 2, 3, né? Vai ganhando 10, 20 ou 30% de ataque aumentado, mano. E é pra ela esse ataque, né? Pra melhorar a cura e o dano próprio dela também. Mas que quando ela era chefe, né? Tava sempre aumentando só 10zinho mesmo. Maneirinho. Gostei aqui, mas... Eu acho que temos que ser também, né? Porque eu falei. Eu ia testar ao vivo aqui, mano. Meio que ao vivo durante o vídeo, né? E... Não sei, hein? Pra uma C6, eu acho que devia diminuir o tempo de poder puxar a câmera maximizada. Ó, porque é 2 segundos, né? 0, 1, 2. Caramba, mas vai longe, né? E aí sim, fica com a marcação máxima que dura o dobro do tempo. Só a skill demora mais também. Só que aí ganha aquele esquema aqui de... Quando alguém bate, né? Gera a cura e cai em cima ali. Que é o da C6 isso, mano. De dar um dano extra e gerar cura pra quem tá no campo. Só que, mano... Pô, isso aí, mané... Era pra ser facilitado. Na C6 era pra ela só, né? Puxou aqui, ó. Já fez, tá ligado? Mas essa aqui é a simples. Essa aqui não vai procar o daninho extra. Então isso aí me deixou meio boladinho, mano. Enfim, pra com o que ela serve. Eu, por exemplo, queria usar e peguei, né? Que é aplicar gelo também, né? Sendo um usuário de catalisador. Até fora de campo, com a skillzinha e a ult também. A ult é bem rápida, né, mano? Mas podia aumentar a duração da ult também, mano. É, a C6 podia ou aumentar a duração da ult. Diminuir esse tempo aí pra puxar a camerazinha. E 2 segundos ali no meio da batalha é você perder tempo da ult e dos outros bonecos, né, mano? Então fiquei meio bolado aqui com as C6 dela, rapaziada. Aqui a gente fala a verdade mesmo, mano. Tá louco da forma que eu achei a furina braba pra caramba. Aí, ó. Essa aqui, né, aplica a cura e o negocinho, né? Agora eu curo e bato. Aí, 1.200 de cura. Acho que a cada 6 segundos. Não, a cura tá frequente. A cura tá frequente pra caramba. A cura é muito god, mano. Ela com essa C6, né, com o bicho marcado.